Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para que o nosso início de amigurumi fique de maneira circular e não como um hexágono. É uma parte mais básica de amigurumi, mas eu senti que o pessoal iniciante estava perguntando e precisando, então eu estou fazendo esse vídeo aqui bem explicadinho, bem detalhadinho, tá? Mas para quem está começando, lembrando que dá para fazer tranquilo o amigurumi dessa maneira, seguindo os aumentos ele vai dar o formato igual, tá? É só para quem quiser fazer um elemento plano, por exemplo, e necessita que fique redondinho assim, certo? Vamos começar. Bom pessoal, então assim, dá para ver que aqui não fica bem um círculo certinho, né? Ele fica um hexágono, né? Com os ladinhos mais definidos aqui. Dependendo do que vocês forem fazer e o bichinho que vocês forem fazer em amigurumi, não tem problema ficar assim, porque depois vocês seguem fazendo as carreiras e toma forma o bichinho e não tem problema e tem muita gente que não consegue ver ou não se incomoda com as marcações dos aumentos todos juntos aqui. Mas se vocês forem fazer uma peça plana, alguma coisa que precise ser redonda ou suplá, alguma coisa assim, aí vai fazer diferença, né? Porque daí vai ficar bem marcadinho, não vai dar continuidade no trabalho. Isso aqui fica assim, porque na hora que a gente faz os aumentos, os aumentos estão todos um em cima do outro, ó. Aqui tem aumento, aqui tem um aumento, aqui tem um aumento, aqui tem um aumento, os aumentos estão todos no mesmo lugar, então faz com que essa parte fique mais bicuda, fica mais para cima, porque os aumentos estão no mesmo lugar. E aí a gente tem que distribuir esses aumentos, tá? Como é que é essa receita aqui que os aumentos ficam no mesmo lugar? Eu deixei anotado aqui, tá? Então, olha só, é a receita aquela básica que a gente faz pra começar amigurumi, tá? Seis pontos baixos no anel, seis aumentos, e aqui a gente segue essa sequência aqui, ó. Um ponto baixo e um aumento, vezes seis, ou dá pra dizer um ponto baixo e aumento por toda a carreira, depois dois pontos baixos e um aumento, repete até o final da carreira, três pontos baixos e um aumento, repete até o final da carreira, e quatro pontos baixos e um aumento, repete até o final, tá? Isso aqui é a receita desse aqui, tá? E ficou assim. Então, eu vou fazer com vocês agora, eu vou mostrar como é que a gente faz pra distribuir esses aumentos, tá? Tem seis aumentos em cada carreira, ó, pra gente ficar com uma forma circular e não de hexágono, tá? É bem tranquilo de fazer, vocês podem adaptar se a receita da artesã é assim e não tem nenhuma outra coisa específica, nenhum ponto diferente, vocês mesmo podem fazer a distribuição dos aumentos pra não ficar essa marquinha se vocês não quiserem, tá? Então, vamos lá. Vamos começar da mesma maneira, tá? Vou fazer aqui o anel mágico, vou segurar, gosto de passar esse aqui pro lado e faço seis pontos baixos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos baixos, fechei aqui o anel mágico e agora eu vou começar essas três primeiras carreiras iguais, tá? Vou fazer os seis aumentos aqui, um aumento são dois pontos baixos no mesmo ponto de base aqui, no mesmo buraquinho, ó, aqui é o próximo ponto, eu vou fazer dois, ó, um, dois. Isso é considerado um aumento, vou tá aumentando o trabalho, tá? Então, a gente vai fazer esses aumentos aqui até o final da carreira. Tira o marcador e faz os últimos. Eu sempre deixo o marcador no último ponto, tá? Então, ó, terminei, deixa eu fechar mais o centro aqui, terminei, vou colocar o marcador. Eu fiz o, a carreira dois, seis aumentos, vou pra um ponto baixo e um aumento, então, vamos lá. Um ponto e um aumento, certo? Um ponto e um aumento, até o final da carreira. Ok. Agora, eu vou pra outra receitinha, tá? Que é o que que a gente vai fazer? A gente vai separar quando a quantidade de pontos que antecede é par, é assim que eu faço, tá? Então, olha só, quando é um ponto baixo e um aumento, um é um número ímpar, eu faço igual aqui, tá? Ó, já fiz essa carreira, essa carreira, essa carreira, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Nesse outro, eu vou seguir a mesma receita, é pra ser dois pontos baixos e um aumento, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse dois aqui, ó, em vez de fazer dois pontos baixos e um aumento, eu vou dividir. Eu vou fazer esse dois, um no começo da carreira e um no final da carreira, que tá aqui, ó, um ponto baixo e um aumento, aí eu vou repetir, dois pontos baixos e um aumento, igual tem lá, vezes cinco, em vez de vezes seis, e o segundo ponto baixo eu vou fazer lá no final. Porque daí eu vou desencontrar o aumento, o aumento não vai ser um em cima do outro, mas a quantidade de pontos, ó, vai ser a mesma, 24 pontos, 24 pontos, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dois aqui, uma repetição disso aqui, e vou dividir um pouquinho no começo da carreira e um pouquinho no final da carreira, certo? Então, vamos lá. Ó, um ponto baixo e um aumento, um ponto e um aumento. Agora, eu vou ir fazendo dois pontos baixos e um aumento, como era aqui, né, até chegar lá no final, ó. Um, dois, e um aumento. Um, dois, e um aumento. Um, dois. Ó, aí, aqui no final, olha como é que tá ficando, ó. Um, dois, e um aumento. E o que que sobrou aqui? Um último ponto, que é esse aqui, ó. Um ponto. Então, eu vou fazer esse um ponto e vou colocar o marcador. Certo? Ó, desencontrei já um pouquinho do aumento, tá? Um aumento tá aqui, o outro aumento tá um pouco mais pro lado. Agora, na próxima, vocês vão enxergar melhor. Já fiz a quatro. Como aqui a carreira é no ímpar, ó, ímpar que eu tô considerando esses pontos aqui, eu vou fazê-la normal, igual aqui, ó. Mesma coisa, ó. Três pontos baixos e um aumento vezes seis, tá? Vamos lá. Um, dois, três, e um aumento. Vou fazer isso até o final, tá? Ó, agora aqui no final dá certinho, ó. Um, dois, três, e o aumento aqui na última, no último ponto. Um aumento, tá? E agora, se eu fizer o quatro ponto baixo e um aumento direto, o aumento, olha só. O aumento tá aqui, tá, gente? Ó, aqui nesse meu dedo, ó. Se eu fizer um, dois, três, quatro e um aumento, o aumento vai ficar exatamente aqui. Então, eu quero que esse aumento fique longe, fique aqui assim. Então, a gente vai dividir esses quatro pontos em dois. Eu vou fazer, em vez de quatro pontos pra começar, eu vou fazer dois pontos no começo da carreira e os outros dois pontos no final. Então, vai ficar assim, ó. Dois pontos baixos, mais um aumento pra começar. Aí, eu faço quatro pontos baixos e um aumento vezes cinco e os dois pontos baixos no final. O que que acontece? Não era quatro pontos baixos, quatro pontos e um aumento vezes seis? Então, eu fiz vezes cinco e a sexta repetição eu dividi. Eu fiz dois pontos e um aumento aqui e os outros dois pontos aqui, ao invés de fazer quatro e um aumento. Certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer, ó, dois pontos. Ó, ao invés de quatro, eu vou fazer dois pontos e um aumento. Dois pontos e um aumento. Agora, eu começo a repetição de quatro e um aumento normal, ó. Um, dois, três, quatro e um aumento. Um, dois, três, quatro e um aumento. E assim, eu vou indo até o final. Ó, chegando aqui no final, olha como ficou. Um, dois, três, quatro e um aumento. Um, dois, três, quatro e um aumento. E sobrou aqueles dois. Um, dois pontos. Certo? Porque vocês me entendem que como aqui tem aumento, eu terminei a carreira com dois pontos, mas eu comecei com dois pontos e um aumento, o que que eu tenho aqui entre os meus dedos? Um, dois, três, quatro pontos e um aumento, entendeu? Então, fecha a carreira de maneira igual. Mas, olha a diferença que eu tenho aqui, ó. Olha aqui a diferença. Vocês conseguem ver que aqui tá bem circular, ó. E aqui a gente tem essas pontas aqui, ó. Se eu ficasse maior, ele ia ficar mais nítido ainda, ó. Esses biquinhos aqui. Então, aqui dá pra ver bem a diferença, ó. Deixa eu tirar pra vocês olharem aqui, ó. Ó, dessa receita... Receita... Deixa eu ver se pra baixo. Dessa receita e dessa receita aqui. Então, serve pra qualquer técnica que vocês forem fazer, que vocês acharem que o aumento tá muito em cima. O importante é vocês repetirem a receita certinha, sem modificar a quantidade de aumentos e a quantidade de pontos que tem, ó. Se vocês forem ver, eu fiz exatamente a mesma carreira, mas eu fiz ela um pouquinho... Desviada, digamos assim, tá? E aí, vocês conseguem ter esse resultado aqui. Mas aquilo... Se vocês querem fazer uma peça plana, ou se vocês não querem que apareça tanto essa divisão... Mas dá perfeitamente pra vocês fazerem um amigurumi assim e subir, tá, gente? É só porque, às vezes, o pessoal pergunta o porquê que o meu não tá ficando assim. E esse é o motivo. São aumentos feitos exatamente no mesmo lugar. Certo? Espero que eu tenha ajudado vocês. Beijos, até a próxima! E 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 até a próxima! Obrigado.